Deixa eu falar da cidade? Tá live. O boi vai fazer live? O boi cada live. Abriu um Fortnite lá. E aí Pois miado, como? No início? Tá com o mesmo dele no início? O cara te acertou, aquele cara que você matou. Ele te acertando? Ah, ok. Quer carona? Pegue e venha. Eu quero, porque vocês estão 500 metros de mim. Sus, sus, sus. Cara, eu não achei o pain de estendido aqui. Não, o designer não, que esse aqui não tem. 3, 4. Não tô aluteando, tô correndo. Tô falando que eu tava dentro da cidade, ué. Eu não vi a safe. Eu não tava aluteando, só não vi a safe. Eu não tava aluteando. Não, 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 não. 3, 4. Não, o José tá assistindo aqui, ué. Eu não tava aluteando. Oh, cara. Eu baixei no início. Eu tava aluteando, cara. Eu não tava aluteando. Nem aluteei, cara. Que medo. Olha o cara. Olha o drop. Vai no drop. Olha o cara ali na frente, cara ali na frente. Para o pano, squad ali, squad, squad. Já, ué, já tá atirando em mim. Já tão levando tiro também. Em S, SW, SW. Eles vão querer correr pra cá, porque eles tão levando tiro de outro canto. Eles tão vindo pra cá, certeza. Olha o cara aqui comigo. Uh. Que susto, maluco. Ainda bem que o cara é ruim. Olha o cara aqui comigo. Caralho, é que eu falei que ele não é comigo. Cara, eu tomei a vida me rilando, velho. Ah, velho. Nossa senhora. Correi em Campa Verbo, caso tem cara contigo. Eu falei que tem cara comigo. O cara tá na média, agora puxa. Caralho, velho. Aí. Pô, eu falei que tem cara comigo. É vida mesmo, cara. Se você tiver descido com o carrinho comigo, eu tava tudo vivo. Vai tomar, você não tem mira, você não tem mira. Não adianta você botar a cara aí. Boica tem que pegar a sniper e mirar nele. SW, pé da árvore, Boica. Você tem visão. Tem medic do meu loot. Tem um monte de coisa no meu loot embaixo. Vai ter que ruxar pro Boica. Tirar a arma da mão e ruxa pro Boica. Eu não tenho o kit 75 não, Marcos. Filo aí. Eu vou ruxar, isso é certeza. Tá na bosta aqui também, Marcos. Bandagem, velha. Meu loot tem. Fiz aí que é meu loot. No cantinho? No cantinho, no pé da escada ali. Oh, pô. Tomei daí, loot. Aí, aí, aí. Tomei daí, eu tomei. Porra, tá muito aqui. Nossa, granada. Não dá pra escutar nem granada, velho. Aqui. Eu não ouvi granada também, não. Caraca, velho. Não deu pra escutar. Tomei a cara da escada aí. Tropa as coisas? Deitado, não dá, velho. O cara vai finalizar. Que demônio, velho. Ah, porra. Sim. Eu vejo que você não tá atirando, eu tiro você do time. Tô avisando. Não. Vim pra jogar desse jeito, não precisa entrar, não. O que que ele tá acontecendo, hein? O outro quer entrar pra pegar título? Mano, medo. Claro, cacete. Não, a hora que eu vou pegar, a hora que eu continuar jogando com um squad bom, que o que, o que, eu não conheço. Tenei no jogo, tá? É noob, hein? Pafaria. Tenei no jogo. 2. 3. R$%&&%&%&%&$%&%&%&%&%&%&%. 4. 5. 10. 11. Tio José Vai convidar pro time aí Boica Maromba Ok Maromba Vamos ver o que entrou na caixinha Dessa Dessa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem cara aqui, tem cara aqui, Scorpion Eu tô me rilando, fica aí onde você tá Fica aí, fica escondido, fica escondido, não dá cara não Escondido, escondido Tem um cara aqui fora Acertei um teco nele Tem um que fora aqui Tem granada, tem granada, tá com a granada nele lá Acertei mais teco nele Granada lá Não tem coragem de entrar aqui dentro mesmo Tá aqui fora andando, mas não tem coragem de entrar aqui dentro Fiquei mesmo onde você tá Vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá comigo Vem fora Tô pensando em pular Ele tá mais aqui na direita, ele tá mais na direita pra ver que vai se postulando Hum, que um nas costas Tem um nas costas Tem um nas costas Sai pra dentro de volta Derrubei um Esse já era, esse é meu O cara tá vindo aqui, eu acho Que gui, que gui, que gui Peguei, peguei, peguei Pô, matou? Matei, matei Só da cor, porque eu tô rilando Tem mais aí, viu? Tchau Tchau 4x Mata 4x aqui ó 4x aqui ó Ah ta, acho que eu, acho que eu tenho Acho Já tenho já, tá suave Acho que eu pego um K3 danificado Acho que é bom Se você tá com dois, pego três Ele tá ali fora, eu acho Esse cara Vou sair aqui pra fora Porque a gente tem que vazar Para de andar um pouco Para de andar, quero ver se eu escuto ele Vazar, hein, mano Porque o que eu matei caiu direto Achar um carro pra nós Vai vazar logo Deixa eu ver Dá pra ir andando também Munição Ah, ali dava até pra lutar mais Tem que pôr a cor pra lá A gente põe a cor pra lá A gente põe a cor pra lá A gente põe a cor pra lá Para aqui comigo É boot Mira dois Caramba, eu acho que eu vou jogar Essa aqui vira dois Tô doido Tô doido Tô com mira Tá arrede andar mesmo Vambora Aproveitar ele Beleza Volta o bote Vou matar Quero pra ver se ele tem Tô doido Tô danificado Tem uma escada aqui Você quer? Não quero não Não quero não Deixa eu ver se o seu Tinha Foi silenciosa E você não percebeu Fica pra baixo Se você tiver Usando qualquer coisa Na ponta Ele não mostra Você é inciosa Primeiro É? Sabia dessa aí não Oh, nenê Vem cá ver a roupa Que eu ganhei Não? Tô uma Tô uma empregadinha Sexo Tô empregadinha sexo É a mais difícil De ganhar Da caixa É a mais difícil De ganhar da caixa Ela é lendária Ela nem é Ela é lendária É a mais difícil De ganhar da caixa Eu preferi A épica Que é a do Não Que tem agora É do tipo Pirata Mas como eu ganhei Essa daqui Essa daqui É lendária Acho que eu vou reclamar Vou ganhar Meu querido Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei os bagulho Pra fazer a caixa Oi É só aí Aqui tá normal Sei lá Já falei pra ele reiniciar Ele não reiniciou Mentira Pegar o costume Tirar ele do automático O jogo Já falei Puxa o zé Até que aqui Ele acostumou Tirar de automático Pegar item Colocar no manual Tá ligado Tirar item Manual Ó Tem um car aqui Você decora Eu já tô com car Vou pegar pra você Você decora O que você tá pegando Tá ligado Aí você pega Noção Que nem ó Essas pontas aqui É boa Só que eu não tô pegando mais não Esse aqui é bom também Eu peguei Mas eu prefiro vermelho Quando eu vejo um vermelho Ou aquele um Um cinza Que tá escrito em vermelho Embaixo Eu pego um deles Que esses dois Em qualquer PC Esse PC aqui é 4 Tem um no modo Pega Você tem que clicar E esperar um pouco Clica Meio firme E espera um pouco Entendeu? Clica meio firme E espera um pouco Tá vendo aqui ó Então esse daqui Já é melhor Esse daqui dá bonificação Eu sei E a outra não dá bonificação Na verdade ela tira um pouco Do recuo Pra mim eu não gostei Eu prefiro que o mais Vermelhinha é a melhor de todas Você pode achar vermelha Tá ligado? Seu capa 3 tá novo? Aí tá Zero bala Se eu achar um Colete 2 E um Capa 3 Me avisa Colete 2 Ou colete 3 Vou usar Vambora Vai ter que pegar um pouquinho De safe Pra atravessar de carro É Aqui atrás Tinha aqui mesmo? Eu não lembro Ou é esse? Aquele lá Esse aqui Como ali no outro Quer dizer que tá acabando a gasolina Eu quero ver aquele outro ali Tá melhor Tá cheio Vai tomar safe Viu um pouquinho Será que eu morrer Mergulhando Hoje eu acertei um cara Que tava que nem você Assim Olhando pela janela do carro Aham Não O mais é foda Eu acertei de sniper Tá Vamos fazer pra voltar pra dentro Aperta C Que você troca de banco Aí você volta pra dentro Hum? Pau? Dê volta Eu voltava não Troca de banco Ele já Troca de banco Nossa Tem 30 carinha Viva Mano Tem muito Nego Agora Chegou aqui Aqui é Barra Inferno Tá ligado Né? Nossa E já vai pra dentro Das casas Tem pra Esperto Que aqui é Barra Inferno Tá tudo olhada Já Tinha uma casinha Dessa daqui Camperá Tipo Que chupada A car Mata com uma bala Só o Scorpio A cabeça Se ele tiver Com Dois pra baixo Conseguiu fazer Pegada Minha Conseguiu fazer Conseguiu fazer Pegada Minha Conseguiu fazer O Bidu Bidu Cadê Você Bidu Bidu Implativei Tá jogando Só no Boica Bidu 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 Tchau Bidu Verdade. Fala esses caras catar ele, a gente não vê. Tem ruim gente tirar ele daqui do meio da cidade. Cadê tu? Vem pro carro, vem pro carro. Tem munição aqui, peraí. Não, já olhei, já olhei. Vai levar bala, hein? Será? Não, provável. Sim, porque o Ardob caiu ali pra cima. O Ardob caiu aqui pra cima. Eu com carinha, a gente já vamos meter bala. Falta 22! Vai ficar da puta. Do branco assim chama atenção pra caralho. Hã? Do branco assim chama atenção pra caralho. Nada, pô. Segura que você consegue ver a diferença. É meio branco também. Vem se movendo igual um louco. O cara vai ver de qualquer jeito. O que eu vou pegar aqui? Ainda não, o que eu vou pegar aqui? Não, eu vou pegar um perigo. Eu vou pegar um perigo. Eu não gosto de pezinho assim da árvore sem ficar branco assim. Tá bem tranquilo no pé da árvore Carinha empoderando a árvore Tá fechando Pegar o carro e vai ficar lá esperando? É nove Caralho de ninguém Cara, que raiva do maluco que finalizou o Boica aquela hora, bicho Cara, eu atirando nele Ele parou pra ficar finalizar o Boica Ele queria finalizar o Boica de qualquer jeito Boica xingou ele lá, caiu, tá ligado Na moral, o cara tá com muito sangue e não sai pro lado do Boica Ele queria o kill dele, essa era a meta O cara deixa ele morrer pra poder pegar um kill Mas é muito ridículo, né, velho É um máximo você fazer um highlight Você que tá de carro? É Pra mim te alcançar, era porque eu só fiz pra mim te alcançar Não vi que você tinha ido embora Ah, vai levar tiro, viu? Só repara Vamos nessas casas aqui, ó Ah não Tá longe, é ser Vai levar tiro É chuva Estão passando lá da favela Ah, porra Vou lá naquelas casas ali, ó Vai ter negro ali, certeza Ó, 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 o bombardeio aí Ó, 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 o bombardeio aí, velho Ó, os caras já entrou aqui Apelaram Fez o quê? Apelaram, não tem nada Ó, tem munição aqui e tem uma cara aqui também Caralho, os caras deixaram uma cara pra trás Os caras devem estar muito full loot Eu tenho uma cara e tenho uma Arminha mais ou menos aqui Arminha mais ou menos aqui E aí Obrigado. 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 Agora, drop aqui atrás do Scorpio. Obrigado. 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 Eu já vi o airdrop, eu já vi o airdrop ali não? Sei lá, quer resgatar lá? Nossa, é louco, mas foi lá e vai virar, pintar um alvo no rabo. Sai bem na quininha da safe, tem que atravessar um mapa. A casa que eu to aqui, muito boa. Pode levar tiro de várias direção. Aqui, tá vendo o carinha aqui em SE, olha lá. Foi tentar pescar um com a sniper. Acertei. 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 Ele fez zigue-zague. Acertei um também. Ele pulou, filho da puta. O cara correndo limpo, que bicho louco. Acertei, mais um. Peraí, você tá entrando na minha frente. Tem uma outra janelinha ali quietinha. Ah, porra. Ai, caralho, minha vó tá me ligando, caralho, caraca. Tem. Oi. Pegou. Vem, você. Eu joguei, eu joguei, eu joguei, eu joguei. Não, não ligue não, vó. Vai amanhã cedo. Tava fazendo as coisas hoje. Levei um tiro de outro. Na escola eu tava. Tava estudando quando você tava ligando. dajo. Daí um tiro de outro, viu? Cuidado. Vira de perna do redô. O microfone do celular, porra. Se inscreva no canal. 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 E aí Júlio, obrigado por travar. Não volta pra trás não. Ai, mano, que bosta, velho. Ai, ô Júlio, vai jogar, vai ficar no telefone, cacete. É a vó. Ah, mas que meia hora faz que você tá no telefone com sua avó? Então? Oi, se enrola, velho. Próximo, mano, ela tá maluco. Tô, vai jogar, velho. E aí Vai jogar, velho. Vai jogar, boy, cara? Vai jogar, boy, cara? Vai jogar, boy, cara? Vósta. É só nós dois contra dois, mano. E aí E aí e não podia botar a casa nessa que tava marcando só eu só eu para botar a cara foda O que a mei 12 já agora terceira a falar E aí Ah tá A foto se Parece que é bogueira. Uma coisa errada no meu PC. Meu PC, porque o meu não dá não. Tá de boa, tá de boa por enquanto. E o meu tá ruim ainda. Meu PC. Amorox. Eu tenho uma GT bem fraquinha, de 2GB. Pimba, lapimba, 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 pimba, pimba. Eu quero, mano. Eu quero, mano. Seu avião é bugado. Ele tem que entrar quase no meio do mapa pra ele liberar pra você pular. Dependendo, não dá pra chegar lá, não. Olha que bosta. Não caí, mas não caí. Não caí, mas não caí. Se não dá pra chegar lá, não é caí em Minas. O Boica tá indo. Pra mim, você tá parado no mapa. Ah, você cai diferente. Perceba. Nossa, eu não vou chegar lá não. Pra mim, o Boica tá... Pra mim, o Boica tá bem pra trás. Pra mim, ele não vai cair lá nem a pau. Você que tá tudo bugado... Você que tá colocando pra me seguir. 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 Tá calma. Eu vou pegar um, se tiver um... Ah, agora é obrigado convidar? Oxi! Tá calma. Ah, agora é Boica. Moleque você pode colocar pra me seguir. O que? O LUT não é ruim, mas eu ainda quero para a prisão. 4x 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 5x 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 8x 8x 9x 8x 9x 10x 11x 11x 12x 12x 11x 11x 12x 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 13x 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 14x 14x com algo assim nessa porra pelo irmão glória a deus e aí 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 tá chica a foto achar um m4 um m4 uma coisa assim Eu tô com um carro 37 aqui só Eu tenho tudo aqui já Eu já tenho tudo aqui Pra M4 Nossa Você achou carro? Ok, só que só tem em dois lugares Tem um cara com nós aí, não tem não Tá aqui em casa Você fechou muito longe? Você fechou longe Pega esse carro aí, M4 Você que já achou ele aí que tá mais perto Busca um carro de dois lugares pra nós Mais lugar, tá ligado Não ferrou Você já que tá com o carro Tu pode buscar um outro Ele tá longe lá, o P.A Não, o Boica tá longe Quem tá longe é o Boica O cara tá aqui Vou ver se eu acho Fica aqui na rua Com o carro A coisa deixa eu usar pra trás O Boi, voltou? É nada Vai jogando um aí que terminando aqui com os moleques Eu já vou aí com você Pode ser? Beleza Só acabar aqui Já tô indo aí Apesar que nós fechamos um squad completo aqui Mas eu vou aí com os moleques Eu já vou Noite inteira se quiser Pode dizer, né? Tá com fome, André? O André tá tentando fazer um macarrão aqui Eita, cadê? Eu quero ir lá Pega um pouco pra mim Eita, aí é piloto de Fórmula Indy, hein? Ainda é piloto de Fórmula Indy Acho que vou jogar um pouco de Fortnite, cara Vou jogar esse cano Tô jogando porque esse tá todo mundo jogando O pior ali Vamos, vamos, José Ô, José Ô, José Vamos, José Vai lá Vamos, José Vá, pô Pera aí Vamos, José Para Para Companhia pro C Companhia pro C Companhia pro C Companhia pro C Olha, eu tenho aquele punho de metade Tá boa, olha Acho ele vermelhinho lá Nossa, olha Aí já tô com ele Esse aí não é o José Não é o José, não Esse aí é o rato A voz Por que ele tá travando essa coisa? Nossa Você quer que eu dirijo? Por que ele tá virando sozinho? Ele vira sozinho? Quando o cara é barbeiro, ele vira Olha mais um carro aí Nossa Quando o cara não tem os braços, por que vira? Caralho, daqui não dá nem pro cheiro Olha só, ele rabia Olha o carro lá na frente, você viu? Uhum Vamos pegar o cara na briga Olha o cara aqui, olha Olha o carro Não, não É a moto Olha o cara aí Para, 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 para Explodiu Olha o outro, ladrão Pegando os lutos do cara É, sim Ah, eu não deixava não É, sim Ah, é Ah, é Essa porra Que eu tô mágico desgraçado É isso Oh, ladrão 4x aí Eu tô com arma longa Ó, eu tenho a 3x Tá aqui no chão Eu quero a 4 Ah, não Eu tenho a 8 Pô, tô moscando Pode ficar Ué Ó, já tenho a 3x A minha com a 47 Tá massa demais Tem que abateu, cara Ô, José Essa porra buzinando Eu vi do mundo atirando Eu vou atirar também Coitado maluquinho Você tava dirigindo bem suave Ó o cara ali na frente É boot Acabou de aparecer Uh, travou o PC Voltou Ih, é barbeiro demais Desce não Desce não que você tá vindo Vai ter que ignorar Vai ganhar só aqui o mesmo Tá bom Ah, não tem como matar Que o cara se morrer não Não pode bater Para Dá um pouquinho mais Tem minha kill Eu quero a minha kill Vamos Do que? 22 minutos Buscando partida É sozinho É FPP lá Primeira pessoa Mas FPP esse horário Não dá ninguém jogando É TPP É uma coisa assim Que tem mais nego Jogando Dora Uh, o carro começou a rabiar do nada Vé, que porra é essa? Falando pra você Isso é barbeiro Aí, puxando pra esquerda Olha lá, puxando pro lado Sozinho Olha Falei, mas você falou que isso aí é barbeiro Coisa de barbeiro É, é barbeiro Aí eu não Tô ainda Falei isso pra você Olha o bootzinho na frente Parece que eu vi o bootzinho aí Tô louco Cheguemos Ah, eu chegando Olha o boico Olha o noobzinho em 300 Eu chove uma arma de longa distância e me avisa 300? Cadê? Ah, era boot essa porra Eu falei, bootzinho Headshot, mas não caiu Cê acredita? Se achar uma arma de longa distância Eu vou lá até ver se ele não tem Alguma porra de uma arma 4x 4x Drop NE É um drop NE É uma SKS Ou uma Uma car Se vocês não for pegar Fazendo Eu? Comendo Olha o cara aqui Era boot essa porra Caiu direto Eu vou nesses boot Que esses boot é bom pra ter loot Tem uma arma sniper Uma pra mim Tá ligado? Você pode usar a AK como sniper Não é ruim Tem uma mini aqui A mini é sniper Tá ruim, né? Vou pegar essa mini Eu não O carro deu você Tá ali no galcão O carro acabou a gasolina Tem uma mini Tem munição de Skyro Scorpion Ô louco Aqui dentro da esquina É a safe Quem tá andando de carro? Você é boi? Caralho Nem tem um Ki Por favor Tô com dois Ki Que miséria É jogo Tá com navegador aberto Alguma coisa assim Boica Acho que é por causa Da live Não, mano Não, esse jogo Aqui pra mim Tá travando a live O Boica Vai travar Bum Mas dá Trava o que? O André O André não vai comer não O André O André tá comendo chips Na lanralo, né André? Então, ele enganou A fome dele A carcinha A carcinha Tá aparecendo? Eu tô aí Você tá puxando Não, tá aparecendo ali Você segue Tá Ó, tô com outra 8x aqui E uma 3x comigo É? Suave, tô suave Essa aí Condição de escargo Dentro dessa casinha aqui Você que queria o Maromba Ah, tá Que eu vou voltar aí atrás Não, é que é atrás? Eu tô na frente, burro Ah, tá Então eu pego Ó, o Boica A casinha é verde, tá? Eu sei que a safe Tá vindo Por que o Boica Tá se matando na safe? O Boica Redesceu o jogo Vai morrer Vai morrer Vai ter carinha aqui na frente Da moto tombada Deu, hein Deu, hein Além de nós A gente tá fora da safe Com carinha na frente Que ainda vai cair bomba Caiu? Caiu Minha vez Minha vez Porque eu nunca caí ainda não Eita porra Vai cair bomba aqui Já tá falando de bomba Agora que o Marrox Se tocou Ah, mano Já era pra mim Meu leg Que tá aqui É, mano Cara É um hardrope É um hardrope Aqui, na moral Não é possível que ninguém Pegou essa hardrope Foi a de curiosidade Vai gordo Vai gordo Ah, os caras acabam de sair daqui É o carro ali Caralho Os caras acabam de sair daqui Na moral Mas estão safe Mas estão safe ou não, né? Calma Calma Estão aqui na frente Estão aqui na frente Desceu, mas tá Estão safe Eu não tô safe Estão me atirando aqui, velho É boot É boot Estão atirando Ela tá vindo pra cá Ela tá vindo pra cá Leg não tá deixando jogar Deu bem dentro do gás Fizeiro Põe o squad pro saco Aqui atrás de mim Ó, tem uma cara Tem uma cara aqui Onde eu tô 8x Um squad indo pra lá Como eu falei Tô lute Olha o lute dos caras que eu matei Tá longe Experto em novo Fó naata Munição que você daqui usa Mesmo que eu tô Mesmo que eu tô Tô usar ela Tô usar ela Ó o bootzinho W Ela usa Coisa, velho Coisa, velho Peraí Peraí Já fala Já fala Toca M24 Tá Tá Pode ser Tá Tá Ainda Tem você Para Para Nossa, ficou Cara aqui pra trás Ficou coisa pra caralho Você tá muito longe Tem carro aí com vocês Pô, você tá muito longe Não tem carro aqui Não vi Tocou num carro Tocou num carro aí Porque senão eu tô morto Tava qualquer Tava qualquer Tava qualquer O Marrocos parece ter uma moto Cadê a moto, Marrocos? Fechou pra trás Pra algum lugar É a moto Vamos Você criminou alguém Tem carro aí com você não, Boica? Tá me atirando aqui, velho Eu vou pegar essa moto Um vem comigo Eu vou pegar um carro Pra tentar salvar vocês Você andar de moto não Mas vambora 18 segundos, velho Será que essa cena é lenta? Se você for lenta É lenta É lenta Não, ela é rápida Mas ela dá pouco dano Mas ela dá pouco dano O moleque tá insano aqui Eu não tô saindo do lugar Nenê, sobe aqui Rápido que eu vou ir atrás de um carro Eita Olha nada em volta Olha nada em volta Porque eu tô na moto Às vezes não vê Boica, aí é pro lado de vocês Tá atirando em casa Olha o carro aqui É carro não, não é Olha o carro aqui do nosso lado Olha o maluco do nosso lado aí Eu tô indo pro lado do Boica O Boica tá de carro Pega lá o barroco, Boica Só um lugar, velho Olha a minha vida O cara atirando em mim, velho Mas eu tô aqui com você, velho Vou ter que pegar um carro pra ajudar o cara Vai, nossa Pô, é que daí ela começou a montar Andar com a gente, velho É, eu travei lá Fiquei lá atrás Vocês me deixaram Foram... Vocês pararam Lutear ali, velho Eu vou atrás do Marrocos Falei a safe tá longe Vocês tombo Ficaram ali atrás Luteando Enfim A safe Porque eu tô no lag Aperta a EMI, velho Ah, boa Continua Ok É doido, menino Tá muito pouco Alô 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 Ah, matou o boico. Tem que ser desgraçado da porra. Quer ir lá pra próxima logo? Eu já vou direto pra próxima. Se rila e fica esperando os caras vindo. Tem 18, mano. Tô vendo o cara que matou o boi. Pode. Vou apelar um. Tá massa, tá muito lag aqui. Não consigo me rila dentro do carro? Por quê? Posso ir andando reto. Eu saí, tá muito lag. Tá louco. Eu vi. Vai pra trás. Eu que tava perguntando se eu ia comer. Porque senão eu ia comer o macarrão que tem ali. Come também. Eu perguntei. Fica de boa. Eles já comeram. Só tem rila aqui dentro. Tem, tem aqui também. Eu tô comi. Eu tô comi. Eu tô comi. Gordo sendo gordo. E aí 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 A paz Carinha que eu explodir o carro lá deve ter ficado Da vida estar muito E aí 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 Caralho bicho Tomar que os caras vá nele Tomar que os caras vá nele só se esconde E aí 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 Não cara tá lá no meio do nada lá Como que ele te nocauteou assim Com a cabeça Que eu tô com o capa 3 tá Ele tá de W alguma coisa tá Quebrou o capa Não E aí 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 Tô ruchando aqui, viu? Vamos aqui embaixo, já. Tá com granada? Tá com granada. Por que essa pão saiu uma mira? Fox. Aê, filho da... Ah, mano, travou nessa porta, velho. Tem dois aqui, Scorpion. Tem três aqui, Scorpion. Campo aberto, isso aí, tô ligado. Tô correndo em campo aberto. Tá pra você matar eles ali, ó. Tô entrando, tô entrando. Boa. Ai, nossa, velho. Que filho da puta, mano. Vê com o satanás, filho da puta. Um monte de kit médico aí. Ah, cai pro outro. Olha, outro lá embaixo. Passou outro squad ainda. Meu Deus do céu. Tá bom. Cara, falou que tem um squad. Tá vindo pra cima, vocês não tem que sair pro limpo não, porra. Vai, quer morrer? Gravado na porta, mano. Eu falei, squad tá vindo. O arroz saiu pra fora, levou só um sapinho. Não, eu saí pra fora, vi o cara correndo. E uns dois tiros nele. Fui voltar e a porta não deixou passar. E os dois tiros tá aí. Seu negócio de abrir a porta automático ruim, que ela... Às vezes ela abre pras suas costas e você não percebe, tá ligado? Aí você tenta voltar e não deu. Deixa eu me jato. Vamos lá, que porra, Deus. Apenas o furo. Apenas o furo. Apenas o furo. Apenas o furo. Qual a única opção você dá, Guilherme? Tá jogando pub aí, ô? O André, tá no pub? Tá, eu vou entrar então. Bora jogar um pouquinho com o André. André Puccinelli. Vou jogar um pouquinho no original, quero ver se eu aprendo. A velagem dele, tá ligado? Boica, não sei, vai vir Boica. Tá me convidando. Boica, acho que não vai vir não então. Não. Foi 540. Ai, quebra? Boi, 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 boi. Ai, caralho, joga rato. o que é isso maria Ah, cara, que raiva, que inferno, o que? Ah, deve ter, tanto, já entrou no grupo, tá eu e o Boica? Tá no jogo, Boica? Fecharam até, né? Ok, eu entrei com o Boica aqui, mas eu acho...